Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank acusado de driblar regra e inflar a receita com a ajuda da Mastercard. Ei Nubank, acabamos de anunciar aí os resultados maravilhosos do Nubank, uma receita espetacular, e agora dá uma dessa? Vamos ver a nota? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank é acusado de driblar regra e inflar receita com a ajuda da Mastercard. Empresa cobra o dobro do valor de tarifas em cartão pré-pago do que é pago com cartão de débito, e GetNet leva caso para a justiça. As empresas adquirentes, conhecidas como empresas das maquininhas, estão partindo para uma briga pesada com a Nubank e a Mastercard. A GetNet, do Santander, foi a primeira a entrar na justiça alegando que o Nubank está inflando sua receita ao driblar uma regulação do Banco Central, que impõe limite nas taxas cobradas por operações de débito. O Banco Central impõe um limite de 0,5% que pode chegar a 0,8% nesse tipo de operação. Mais o Nubank dá aos seus clientes um cartão pré-pago, que é usado como cartão de débito, na hora de pagar conta na loja ou mercado, ou padaria, cobra 1,2% por transação. A GetNet diz no processo judicial que o radar econômico teve acesso, que tem margem negativa, com as lojas e um prejuízo estimado de R$ 62 milhões. A alegação da GetNet é que o próprio Nubank informa a seu cliente pré-pago que o cartão funciona como uma operação de débito em conta. Já o Nubank alega que segue todas as regras do Banco Central, que só permite a Fintech operar com cartão pré-pago. No processo judicial, a empresa do Santander ainda acusa a Mastercard de abuso de poder econômico. Mais da metade das transações da GetNet são da bandeira Mastercard, mas a empresa não permite que as maquininhas deixem de aceitar o cartão Nubank. Por exemplo, a empresa pede até mesmo a oitiva do presidente da Mastercard, que segundo a GetNet, teria dito em reunião com executivos do banco que a cobrança não estava correta e iria rever os processos. Executivos de outras empresas de maquininhas contaram à coluna que, na prática, o Nubank não cobra tarifa dos seus clientes que usam o cartão, mas, com a ajuda da Mastercard, estão inflando suas receitas, cobrando o dobro de tarifa dos lojistas, ao permitirem que um cartão pré-pago, com dinheiro em conta, não seja usado como um cartão de débito. E por que com a ajuda da Mastercard? Porque a própria Mastercard é que permitiria que o cartão pré-pago seja usado como um cartão de débito nas maquininhas. O prejuízo ou a receita menor acaba nas empresas de maquininhas, porque, para não perder o lojista como cliente, absorvem custos maiores. Isso daria, pelas contas dessas empresas, uma receita de R$ 400 milhões para o Nubank. Rede Carstone e Cielo também estão com o mesmo problema e tomando providências. Recentemente, o Banco Central abriu a consulta pública para mexer com as tarifas de intercâmbio dos cartões pré-pagos, que há pouco tempo representavam R$ 8 bilhões em operações no ano passado. Atingiram R$ 52 bilhões e a estimativa é que cheguem a R$ 100 bilhões neste ano. A Mastercard disse que não iria se manifestar e o Nubank enviou a seguinte nota. O Banco Central abriu recentemente um debate técnico sobre cartões pré-pagos. Lamentamos que uma credenciadora, operadora de maquininha, esteja tentando desvirtuar a discussão com ameaças judiciais e falsas acusações pela imprensa. Tudo com o intuito de aumentar seu próprio lucro e do grupo econômico do qual faz parte. E tentar cercear a concorrência no setor financeiro, sem pensar nos benefícios para os consumidores. Esclarecemos que instituições de pagamento só podem oferecer contas de pagamento com cartões pré-pagos. Porém, os bancos oferecem com exclusividade o cartão de débito da conta corrente, além dos cartões pré-pagos. A Sintex tem tido um papel importante na promoção e inclusão financeira através de expansão do cartão pré-pago. Esse modelo segue rigorosamente todas as regulações em vigor e foi um instrumento para a inclusão de 5 milhões de pessoas aos serviços bancários, com uma economia de ao menos 30 bilhões em tarifas para clientes em 8 anos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, não sei se vocês sabem disso, né? Quando você transaciona esse cartão do Nubank nas maquininhas de cartões, teoricamente, você como consumidor, que é o cliente do Nubank, você não paga tarifa nenhuma ao transacionar o débito na maquininha. Por que você não paga nada? Porque você é o cliente que está comprando. No débito não se cobra tarifa do cliente, tampouco do crédito. No entanto, quando você insere o cartão na maquininha ou por aproximação, pelo chip, você está usando o saldo da sua conta corrente. E, teoricamente, esse cartão seria o quê? Um cartão de débito. Pelo Nubank não ser um banco, ele não pode ter o cartão de débito. Ele só pode ter um cartão pré-pago. E aí, no caso, o Nubank menciona para seus clientes que esse é um cartão pré-pago. No entanto, é usado como um cartão de débito. Dá para vocês entenderem? É a mesma coisa que o PagBank tem, por exemplo, um cartão pré-pago da conta corrente que desconta do saldo da conta na função crédito. Está certo? O Nubank fez diferente. Ele usou a metodologia de um cartão de débito, porém, ele é um cartão pré-pago, porque o Nubank não pode ter um cartão de débito. E aí, ele usa dessa artimanha, segundo a imprensa, para poder driblar e inchar a sua receita. Então, o que acontece? Este é um cartão pré-pago, na modalidade débito, que desconta diretamente do saldo da sua conta no débito. Quando você transaciona no débito, na maquininha, o comerciante que está aceitando o débito, ele pagaria, por exemplo, 1% no débito. Mas, por ser um cartão pré-pago, acaba sendo essa taxa que vocês estão vendo aí, segundo a GetNet e as outras empresas que estão entrando em uma ação contra o Nubank e a Mastercard. Então, essa é a discussão que está acontecendo. Então, por que vocês têm aí, por exemplo, fintechs que usam a modalidade débito e outras fintechs que usam a modalidade crédito? Por esse motivo. Então, vamos ver aí onde vai parar essa discussão. Teoricamente, o Nubank diz que está certo e as maquininhas adquirentes dizem que estão errados. Vamos ver onde vai dar essa ação, junto ao Mastercard e o Nubank, e ver realmente o que a justiça determina. O que os órgãos competentes vão determinar referente a esse tema. Se o Nubank continua com o cartão pré-pago débito ou terá que mudar ele para cartão de crédito pré-pago. Vamos ver onde vai parar ou vai ter uma mudança nessas regras aí do Banco Central. Não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus.